E aí ninjas, hoje estou aqui pra reagir o rap do Capitão Levi do Densei, né? Melhor da humanidade, beleza? Só que antes de eu começar aqui galera, eu queria dizer obrigado a vocês que assistiram o meu vídeo aí do react do Alucard, do rap do Alucard, do real seguindo Enigma, beleza? Então, obrigado aí gente pelos likes e pelas views. E agora, bora continuar aqui no nosso vídeo. O nome aqui no máximo. Ah, esse rap aqui gente, o Bensei pediu pra eu reagir, tá? Beleza? Aqui, né? Beleza? Então bora lá. Olha essa iluminação gente, que legal. Aí também o Capitão Levi, pra quem não sabe, é do Attack on Titan. Ensinando a viver na escuridão, uma faca em minha mão, ele colocou, fui chamado pra assassinar, o comandante do reconhecimento. Ó, louco! Eu aceitei essa missão, Capitão Levi, vou te mostrar o que é dor e sofrimento. Eu vou te matar com as minhas próprias mãos. Beiji todos os meus amigos, minha fúria foi despertada. Foi com dor que eu mostrei a fúria de um Aquaman. Aquaman, isso aqui não. Ah, gente, eu não assisti Attack on Titan, tá? Eu sei de onde que ele é, porque eu acho que tava no título, tá? Só que eu não assisti. Tá da hora, hein, gente? Caraca! Eu tô querendo assistir esse anime, hein, gente? Tá na minha lista de anime, se eu quero assistir. Também me diz quem pode contra mim, diz quem, titã, fêmea, pro chão, vestial, pro chão. Vocês são fracos demais, só servem pra minha diversão. Eu só tô esquentando, é melhor sair de perto. Suas chances de vencer estão abaixo de zero. Frio e calculista não demonstra o sentimento. Isso foi resultado de muita dor e sofrimento. Cortando os céus com espada nas minhas mãos. Respeita o capitão e fuja quando me vê. Se entrou na minha mira, não tem mais salvação. Agora você vai pro chão, nenhum titã irá viver. O melhor da humanidade. Eu não sei o que é fraqueza. Não, não, não. Nossa! Caraca! Caraca! Acabou, gente. Bom, gente. Esse rap tá fantástico, sério. Tá surpreendente, gente. Tá muito top, hein. Gostei da letra. Tá muito louco, hein. E esse cara que ele tem em futuro, gente. Tô falando. O link aí do vídeo dele aí vai tá aí na descrição, beleza? Então isso aí, galera. Foi o react. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aí no canal. Deixa aí o seu like. Ativa o sininho. E também comente aí raps pra eu estar reagindo, tá? Raps nerds. Ok? E também, galera. É o vídeo aí que o Asimicris, eles postaram ontem. Que se eu não me engano, é do One Punch Man. Que é enfrentando a dengue. Alguma coisa assim. E eu vou estar reagindo ele amanhã, beleza? Então, aguardem o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!